Bom dia, boa tarde, boa noite Fazer uma pescaria aí Dona Eliane aí Seu Linco Tá nos dando a graça aí de vir pescar com a gente hoje aí Ó Estamos aqui no pesqueiro do português, super lotado Não tem lugar pra colocar o carro E a gente tá fazendo a caminhadinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A gente faz mais algumas imagens aí Olha que coisa linda Daqui a pouco a gente volta Estamos aí no lago Marcão aí ó Já tá tomando um Tomando um bom café Ó o Wagner E aí vai Dona Elisete Esses aqui vocês já conhecem? Essa mulher aqui Linco Primeira vez Aline Guiguinho Tchau É É Aqui é tirolesa Não entendi Com barriga Aí Linco, com a sua primeira tilápia Primeira vez que é pesqueiro Parabéns, hein? Parabéns, isso aí recheado Com chashimi Muito bom O Wagner pegou uma barrigudinha ali Ah Cuidado com a árvore Levanta a vara Caramba, Gui Vem aqui, vem Vem aqui Pensa aqui, ó Pensa aqui Pequenininho mesmo Esse não tem nem graça Olha a filápia É pequenininha Olha lá É só passeando Eu não fiz ainda não É Eu não fiz ainda não Aí a turma pescando aí Aí nosso amigo aí Qual a sua graça, meu querido? Aí Qual a sua graça? Aí, Carlos Ele tá na tiroreza aí Nossa amiga aqui tá dando assistência pra nós aí Na piscina, em tudo Turma aqui é gente boa demais Lá tá o Guigui Lugar lindo aqui Pode filmar, meu querido Tem algum problema? Nosso amigo aqui, pescador profissional Lave na nave Tirando um lazer Pescador lá da boutique do peixe Isso aí, faz a propaganda aí, pô Fala aí Meu bairro fica lá na frente da igreja do Boqueirão Peixe, camarão, fresco todo dia Aí, procura nosso amigo aí Lá no canto do forte É só chegar Pegar aquele peixe fresco Aquele camarão fresco Fala, algum camarão fresquinho Filé do Badejo Daí vocês entra lá no canal E vai tá lá vocês lá Entra lá, dá um like Se inscreve Pegaram alguma coisa aí? Uma coisa pegamos Qual a sua graça, pescador? É, a minha graça é Gilberto Seu Gilberto aí, ó Com a família linda aí É isso aí Qual o nome de vocês? Reinaldo Reinaldo Luísa Ilha Ilha Marcos Marcos E Emílio Exato Vocês são daqui mesmo? Do litoral? Ah, tá pertinho de casa Tô mais longe que vocês Só de São Vicente Poxa Eu morei em Santos Macuco 20 anos Pô, ali é bom, hein Bacia do Macuco Tudo ali do Joque ali, pô Eu de vez em quando Eu faço umas postagens Faço umas filmagens lá Pegando roubalhinho lá no canal No canal 4, no final Ah, no canal 4 Peguei muito ali Roubalho Quando não era o cais, né? Sim, sim Agora acabou tudo A gente entra pra brincar, né? Vai lá pra brincar Eu pegava 20, 30 roubalhinho ali Tainha também sai muito lá Aquele A tainha a gente pegava com pão É Jogava farelo Eu peguei umas tainha lá esse ano Trabalhei no cais faz dois anos Caramba, legal Eu trabalho lá na Prefeitura de Santos lá Ah, legal Eu aposentei da Câmara de Turuíde Pô, legal Fazia primeiro de maio Eu não saio daí Itainha e Peruíbe Aquela Aquela turma que tá lá comigo lá E são tudo de Itainha É Itainha e Peruíbe também Lá no Guaraú Na Prainha Pesca Lá é bom pra caramba também É, gente Estamos sempre aqui Porque a gente mora na praia, né, cara? Ó, é que nem a gente Vou falar pra você Eu Eu moro pertinho da praia E corro pra Cachoeira Corro pro sítio É, meu primo tá aqui Estou lendo Tem um sítio aqui Passamos pra lá também Vem pra lá, vem pra cá Nós estamos sempre aqui É isso aí, gente Prazerzão, cara Valeu Ó, quiser ver lá a filmagem Depois eu edito Vai estar lá no meu canal Lá no YouTube Beleza, beleza Entra lá, dá um like Deixa um comentário Bolsonaro Um abraço Opa, Bolsonaro Com certeza Mito É nóis De ladrão Já basta os que estão aí Já basta a palhaçada Dessa CPI Sem vergonha aí Ah, eu comecei agora Estou com 130 só Mas Eu não faço por dinheiro Eu faço assim Mas é É diversão Daí eu vou filmando E vou fazendo amizade Vou colocando Daí o pessoal vê a pescaria lá Daí tem gente que fala Pô, quero ir pescar contigo Daí eu falo, vamos Daí eu pego meu barco lá E levo a turma Legal, legal Que nem Pescar é fazer amizade Legal Daí Aquele meu filho lá Ele faz vistoria De carro ali em Peruízo Quando eu precisar Deixa lá Ele faz vistoria Beleza, beleza Faz aí Onde que é Que fica as coisas dele aí É na Onde é Qual que é a rua? Jardim Brasil É Como é? Terezinha Rosinha Escalino É isso aí É isso aí A gente faz vistoria lá Vai lá Que Fala que viu no canal Do Tiquili Que vocês vão ganhar Um descontinho Beleza Falou Falou gente Fique com Deus Prazerzão Aí ó Olha o fragante Do pescador Fala que o cara Não pesca muito E é só as loiras Aí ó É isso aí Aí Wagner Aí ó Tilapinha Marcão ali Tá com a cara De cansado Pegou muito peixe Eita E aí E aí Cadê a tilápia? Tô esperando Vou pra filmar Você pegando Ó Dona Eliane Boiano Tá aprendendo A nadar Aí Ó lá Guiguia aí Minha amiga É Ellen Né? Ela é Carolina Ela é Carolina Ela é Carolina Ela é Fala alguma coisa Pra nós aí De bom Aqui é o passeio Do português Isso Diária Fala Faz uma propaganda Aqui você tem Quem vocês quiserem Passear Dormirem Vem aqui no português Que tem carto Pra se hospedar A diária Eu sei que uma noite Uma noite 70 reais Por pessoa Acompanhando Café da manhã Aê Ela Entra lá no nosso canal Pescando Cotiquili Deixa o like E você Vai tá lá Ó o link Engatou uma aí Ó Tila a pona Tá na beiradinha Tá na beiradinha Tá na beiradinha Mas valeu a experiência Ó essa daqui Que é a menina Que deixou Eu bebo Da cataia Aê Gui Ó o Gui representando Pegou mais um Gui Caraca Esse moleque É fogo Meu terrível Aê Gui Nosso futuro pescador Tá aí a galera Se alimentando Dona Eliane aí Ó Poção zona Eu quero Eu vou pegar Posso pegar? Obrigado Esse é um moleque Muito bacana Cara Ó o link Engatou uma aí Bichona Tira aqui Vagre Essa é bonita Ó Caramba Outro enorme Aê 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 Gordão Olha o link Representando aí Segura aí Segura aí Que eu vou tirar A Pra mim Pra mim Pra mim Filmar E tirar foto Aê 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 Gordão Aí o link O link Engatou mais Mais uma Aê Aê Essa é Essa é tilápia É tilápia Mesmo Né Aí Ó Pescador Aê 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 Essa daqui Não tem Não tem Tamanho Não Essa vai Pra vida Aê Mas já valeu A puxada Aí ó Tiago Pegou uma Trairona Levanta ela Aí Aí ó Trairona Ah Mas essa É uma delícia Vai lá Aí ó Falou que Queria ser gravada Qual o nome Da princesa Qual o nome Ela quer ser Modelo Ela falou Vai Fala o nome Fala teu nome Ana Beatriz Fala alguma coisa Pra nós aí Ana Beatriz Sem vergonha Não pode Vai Não fica com vergonha Não Fala o que Ah Fala de você Alguma coisa Fala Tô aqui Passeando Vim ver meus amigos Minhas amigas Minha irmã Minha mãe Eu vim aqui Passear por enquanto Vigar com a minha Prima É Você mora aqui mesmo Aqui no terceiro não Mas lá pra lá Ah tá Mas você mora aqui em Petoledo mesmo Sim Ah tá Ó Menina gatinha Nossa futuro modelo Dá um sorriso Dá um tchau Tchau Fala assim Vou dar um like e curtir o canal Vou dar um like e curtir o canal É isso aí ó Gatinha aí ó Ó Tem uma família aqui também ó Pode filmar Família linda aqui Opa Tamo junto Aí ó Tem uma família aqui Conhecendo o pesquete Vocês vêm sempre aqui? Sempre Tamo de São Vicente Opa Também sou de São Vicente Pô Ah tamo do lado Tamo do lado Tá bom Sou lá da Vila Margarida É nóis Conhecido Aproveitando aqui um pouquinho né É isso aí Aproveitar com a família É isso aí Tomar uma gelada Nós merecemos né É isso aí Seja bem-vindo ao canal aí Valeu Fica com Deus Pescando cutiquili Vai desceu Vai desceu Não vai desceu Não Tira o livro Tá quentinho Tá quentinho Tá bom a água aí? Tá E aí Gui Gui Sarou não sarou? O que? O que? Ah nem aconteceu nada Já passou Já passou Aê O pessoal vai descer na tirolesa aí Tem um pato rondando a lagoa ali Filmo Filmo Você vai ser mais rápido que ele Eu filmo Vamos Wagner Descer Vai lá amor Desce lá pra mim filmar você Olha Vai vai lá Vai lá Pessoal descendo na tirolesa aí A turma no pedalinho É isso aí Mais um dia aqui no pesqueiro do português Mais uma família linda aí Vocês são da onde? Ah vizinho da gente também É pra tu pegar lá a corda Pega lá Vira Vira Aí pronto Agora só pedala Só pedala Só pedala Vai que ele tá te tirando Como é o nome dela? É a Juju A Juju A princesa do papai Ô linda Tá com medo Gostou? Ó Juju Aí dá o tchau Juju Tá tchau aqui ó Aê Juju Você é doina hein Qual o nome do gatão? Qual é o Natan? Natan Natan É isso aí Natan É isso aí ó Lugar gostoso De estar com a família Mais um dia de lazer aí Graças a Deus Ó Fernandinha Ó lá vem Fernanda aí ó Sem medo Aí Fernanda dá um tchauzinho Aí Marcão pegou mais uma aí ó A Zete pegou uma Marcão pegou Olha a do Marcão Que coisa linda Ó Ó Aê Aquela é maior Olha só Essa você tem que filmar de perto Que essa é bonita Pela barriga Ó Olha que bonitona Você pegou pela barriga Vale? Vale? Olha que coisa linda Parece que vale Pela barriga vale Vale Val? Não vale É pela barriga vale É vale dois pontos É vale dois pontos vai Nossa regra de dois pontos Nossa regra de perto É pela boca né É pela É pela boca Vamos dar essa moral pra ele aí Fala aí Val? Vamos dar essa moral pra ele Pescar Como se chama? Raio não tirar É também não conta Não vale Não adianta ficar contando vantagem não Pescou a raio não tirou Também não vale Aquele moleque que tá aí Aquele moleque que tá aí É Queremos ensinar o Pai Nosso ao vigário Olha Olha Essa é linda hein Tá escapando Essa é linda hein Tá na beiradinha Marcão Escapou Escapou Caramba Nossa amiga aí conseguiu pescar um pato Esse foi grande Esse foi grande Esse é pescador mesmo Queria pegar um peixe grande E olha o tamanho do pato que ele pegou cara É crama agora Eu tô aí em média O cara pegou um pato Agora volta Agora volta Isso Agora Dá um 380 agora Agora volta pra trás Pra mim Pai Olha o pato tá tomando linha Olha O molinete tá cantando Ai Enroscou na borracha lá Manda ele vir até aqui com ele E você tira Vem até aqui ó Ele tira É isso aí pescadores Depois que a gente fala as coisas O nego fala que é mentira Já dizia a minha avó Você vai ver coisa meu filho Você vai ver coisa Olha o pescador aí Ó nosso amigo pescador conseguiu tirar O pato fugiu Ele não pegou o pato Não pegou nada Mas você vai tá no meu canal do YouTube lá Entra lá Dá um like Curte nosso canal Qual a graça tua? Nilson Nilson Qual a sua graça? Ramira Ramira Eu e José Newton Olha aí José Newton Aí ó É nóis Pessoal curtindo o final de semana Desculpa a brincadeira Entra lá Dá um like Se inscreve no canal Dá uma força pra nós Estaciona aqui Não eu não vou não É mais uma família aí ó Galera toda pescando Curtindo o lazer Olha a sua graça meu querido Anderson Muito bom Anderson Pode vir aí que é recomendado Qual o nome da patroa Priscila 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 Legal As crianças tá vindo ali ó Olha lá o Tales O Tales vai na tirolesa já já Opa Já tem filmagem do Tales aí Passando aí no rio aí No meio do rio Você fala pra mim que eu filmo ele lá Vai passar no meio do rio Garoto de 4 anos aí ó Pode vir A família é toda Aí ó Galerinha aí se divertindo Aí Tales Tá vendo esse fio aí ó Em cima O outro era bem maior O outro iria dar o dobro desse aí Olha aí ó O outro iria dar o dobro desse aí O homem é pescador mesmo hein O outro iria dar o dobro desse aí Bonito peixe hein Bonito peixe Parabéns Parabéns meu querido Primeiro de muito, agora é aqui Aê filhão, gostou filho, faz um zóio pra mãe Ó o Wagner soltando, ah não soltou não, dessa vez Dessa vez ele não soltou não, ó Oi quase, quase Como é que você fez com ela, gente, ação Amarrou a bichinha Fui falar que ele ia soltar, ele resolveu Ó a Dona Eliane pegou mais uma Tava na hora, né Dona Eliane aí, ó Olha lá o Lincoln O Lincoln também pegou uma O Marcão também pegou uma ali O Lincoln também pegou uma tilápia aí, ó Bonita Olha Bem fisgada Essa não escapa Essa merece um Olha Um óleo bem quente na cara dela Olha o tamanho da bichona aí Pior que eu tenho até aquele negócio de Puta, enrolou no reto Puta, como só os afatos Aê gordão Olha o tamanho da bicha, gordão Ó, aê, ó Gordão, ó É, mordeu bonito Não vai levar essa? Não, não Não? Então essa vai pra doação, hein Essa nós vamos doar Vamos lá Vamos lá, seu Tico Vem, vem tomar cerveja, vem Vem tomar cerveja, vem É assim que pega peixe? Vem Vem Olha Olha que bonita Vem, vem lá Cerveja Cerveja Vem, vem Vem, de uma loira pra outra loira Vem Vem Ergue ela Vai dar um sashimi Aê, moró Coisa linda Bonita mesmo A branca é mais bonita, né? Vai levar? Mais bonita e mais gostosa Ó Vai levar? Podemos levar Veio na Na frecinha Veio Deu uma carregada Que quase Quase foi embora A vara pra dentro da água Eu vou pegar ela no alto Então o Wagner apanhando pra tirar uma tilápia É Não Vou pegar ela apanha Delicate é duro Aqui Eu vou ter que ver Ah, é mais uma tilápia muito bonita Vai pra vida Essa tá bonita Essa vai pra vida, ó lá Foi pra vida Vai ganhar mais uns quilos Mais uns dias de vida Aí pra encerrar Como sempre Dona Liliane Pegando uma Essa minha mulher é demais Pode ir embora, hein? Ó lá Pode ir embora agora, amor? Agora pode Ó Tirar o porro da minha gatinha Aê Essa minha mulher é muito pescadora mesmo, viu? Caramba Vambora, galera Vambora Ó Os meninos aí, ó Dando talento no nosso peixe aí, ó A menina do feijão Qual a sua graça, meu anjo? Janaína Aí, Janaína Esse aqui é meu amiguinho já, ó Dando trato nos peixes aí Vai tá lá no canal lá Da gente Lincoln Aí, ó Pessoal aqui atencioso Super educado A turma aqui é da hora, meu Vocês podem vir com você muito Mas muito bem atendido Aqui é a feirinha, ó Coisa boa, ó Ó Dona Eliane aproveitando pra fazer a feirinha Aí, ó Tudo fresquinho Ó Ó Português ali, ó Nossa amigo aí, ó Português, eu não canso de falar Teus funcionários é mil Todo vídeo que eu faço aqui Eu tenho que elogiar teus funcionários E você também é uma pessoa maravilhosa Que Deus te abençoe muito Nossa amiga Camila Camila, ó É a nossa amiga, ó Nossa, as amiguinhas aqui Tem a nossa amiga, ó Aquela ali, ó Sempre que eu venho aqui, ela sempre tá aprendendo, olha Tem a Cataya ali, ó Que é afrodisíaca A Jambu, né Jambu também é afrodisíaca Minha amiguinha aqui Que sempre atende a gente aqui, ó Com um sorriso no rosto Olha aí Não, eu vou ver que ele tá ali Aí nem se tu pode No outro Olha o outro lado Olha o outro lado Olha o outro lado Amanhã tem Tem que ir Olha o outro lado Olha o Guigui aí, ó Passeando aí, ó Vai lá pro lado, Camila O Guigui já sumiu Aqui o escorregador Tamo esperando o Guigui sair Eu acho que o Guigui se perdeu aí no meio do caminho Aê, Guigui aí, ó Aí galera Tamo aqui do outro lado Já, ó Vamos lá No outro poço de tilápia Tamo aqui Catfish Ó Piscininha show aí, ó Olha os chalézinhos aí, ó 70 por pessoa A próxima estarei aqui Ai, que lugar maravilhoso Já, já, gente Galera, ó Chalézinho Vocês vêm aí, ó Passar final de semana Laguinho aí Brinquedo pra criança Show de bola Aqui é o outro lago Olha A gente tava pescando lá no outro Esse aqui é mais tamba Catfish Olha que coisa linda, ó Olha que lugar lindo Maravilhoso Olha o casal pescando ali, ó Já pegaram alguma coisa aí? Próxima vez que a gente vier Nós vamos pegar um chalé aonde, Wagner? Bem de frente do lago, né? Pra gente ficar brincando aí Ai, que lugar lindo Opa, olha lá, ó Achamos o patrão lá, ó Qual a sua graça, meu querido? Jorge Ó, o Jorge lá, ó Jorgeão da Massa É o melhor lugar aqui, né? É isso aí, galera Lugar gostoso Um lugar pra fazer um churrasco E eu vou vir qualquer hora aqui Pra fazer só isso Muito bom Vai gostar, viu? Você recomenda? Sim Aê Qual a sua graça? Célia Ó, dona Célia aí, ó Seu Jorge lá A turma aí, ó Se divertindo É isso aí, gente Da vida a gente não leva nada Só bons momentos Só boas lembranças, né? É Daí a gente já junta dinheiro E deixa pros outros ficarem brigando Então deixa a gente gastar, né? Verdade Não é melhor? É É isso aí, gente Muito obrigado Vocês vão estar lá no meu canal Lá pescando com o Tique Lee Tique Lee? É Tá bom Vocês entram lá Ó, qual a graça da senhora? Dona Madalena Dona Madalena Deixa eu filmar meu amigo aqui Senão ele vai sair lá no canal Eu não vou saber quem é É Seu Jacó Ó, seu Jacó Jacó pescador É isso aí, gente Pescar é a arte de fazer amizade Verdade Com certeza Gente, fiquem todos com Deus aí Muito obrigado Entra lá no canal Se inscreva Dê um like Sim Com certeza É só não sei teu nome Verônica Verônica Ó, gente Essa Verônica aqui é uma graça A Ellen também A Mariana A nossa amiga ali do caixa É que eu não lembro o nome de todos os funcionários A Primeira Apedida 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 Obrigado.